Oi pessoal, bom dia. Eu estou aqui na sede do Recomendo em Orlando, acabei de fazer uma palestra aqui. Gostaria de apresentar algumas pessoas que fazem parte aqui porque eu fiquei muito encantado com esse trabalho que está sendo feito aqui nos Estados Unidos, que é onde eles reúnem empreendedores que estão com o propósito de criar uma nova imagem do empreendedor brasileiro nos Estados Unidos. Eles trabalham num modelo de cooperação extremamente rico e se você é uma pessoa que está querendo vir para os Estados Unidos, eu recomendo que conheça aqui o Recomendo, eu estou aqui no Recomendo Médica aqui em Orlando, e eu gostaria de falar com o Jorge, que é um dos organizadores desse grupo aqui. Estou com o meu amigo Nassu, vou pedir para ele também falar que é um terapeuta, tem um trabalho extraordinário. O que é o Recomendo, Jorge? Fala aí um pouquinho para as pessoas do Brasil. Tudo bem, pessoal. O Recomendo é uma organização que tem como objetivo reunir empresários qualificados para fazer networking e negócios. A ideia, são duas palavras que regem esse processo, que é generosidade e gratidão. Generosidade de vir para cá para ajudar os seus parceiros de grupo, indicá-los para os seus clientes, de modo que os seus clientes sejam atendidos como se fossem atendidos por você. E a gratidão de agradecer realmente com o coração essa ajuda que a gente tem, porque morar nos Estados Unidos pode parecer muito maravilhoso para quem não está aqui, pode parecer extremamente romântico para quem não está aqui, mas morar aqui é um desafio do dia a dia. Aqui separam os homens dos meninos. Aqui é um desafio constante para a sobrevivência e para o crescimento. E é muito mais fácil fazer isso junto, em parceria. Os nossos parceiros aqui que são do Recomendo. Nós temos hoje aqui na Flórida 18 grupos, e tem mais dois grupos na região de Boston, e abrimos três grupos no Brasil e estamos abrindo dois grupos na Europa. E aqui em Orlando somos seis grupos. Estamos hoje com 280 empresários reunidos nesses grupos todos, fazendo diferença com os Estados Unidos. Faturamento, para você ter ideia, só em 2019, de janeiro até agora, passou de 34 milhões de dólares. E o acumulado nos outros dois anos é de 55 milhões de dólares. É muito negócio sendo realizado entre parceiros e amigos. Venha conhecer o Recomendo. Olha aí, gente, que experiência maravilhosa. Os brasileiros que estão fazendo a diferença. Eu estou aqui com o Luciano Nasso, que tem um trabalho, já mora há muito tempo aqui. Fala aí um pouco do seu trabalho, Nasso, para as pessoas se conhecerem melhor no Estado de janeiro. Agora aqui, Orlando, há quanto tempo? Aqui em Orlando estamos morando já há 20 anos, fazendo um trabalho de mudança de comportamento, trabalhando a área de mudança de comportamento em 28 dias. É uma defesa de tese nossa. E agora nós estamos lançando uma ferramenta digital nos próximos dias, onde a pessoa vai ter uma receita prática de como realmente mudar de comportamento. As pessoas querem mudar, mas não sabem como fazer. E aí a gente coloca uma receita simples, onde você, a cada dia, vai dando esse passo a passo e vai entender de como você pode fazer esse negócio de comportamento como se fosse um passo de mágico. Muito legal. Você tem uma tecnologia que você desenvolveu ou uma metodologia? Ou é as duas coisas juntas? As duas coisas juntas. Nós temos a metodologia e a tecnologia. Nessa ferramenta digital... Prazer em conhecer. Foi muito boa palestra. Dá um abraço ao meu amigo. Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Só um minutinho que eu quero falar com você, que eu estou fazendo um tour aqui. Tá bom? Tá bom. Tá um junto, né? Tá bom. Tá chegando o Fox 3, outubro, né? Outubro. Oba! Tamo lá! Você vê aqui, é uma agitação danada. O pessoal fica em negociação. E é uma metodologia e tem a tecnologia. Nós temos inteligência artificial na ferramenta. Legal. É uma coisa muito interessante. Quero conhecer. Onde ela realmente faz uma revolução dentro do processo da sua vida, onde você identifica não só o seu agente sabotador, como você identifica a sabotagem. Porque o agente sabotador é uma coisa. Sim. E a sabotagem é outra. Aham. E aí, é por isso que as pessoas ficam em dúvida e não sabem o que não conseguem dar o próximo passo. Então, nesse processo, realmente é bem identificado esse processo. Que maravilha, Nasson. Então, gente, olha, acontecendo muita coisa aqui. Tem mais um grupo de empreendedores aqui. Que estavam aqui nessa palestra que eu fiz o Recomendor. Então, fala um pouco aí do teu trabalho. É, muito boa a palestra. Gostei porque trouxe um pouco de teoria para a minha prática. O que eu trabalho? Trabalho com marketing direto. Marketing direto significa o quê? É conectar as pessoas, montar rede. Montar rede significa o quê? Energizar, conectar os indivíduos. Tem tudo a ver com a física quântica, que o professor deu uma maravilhosa palestra agora. Fiquei animado. Estamos na... Gostei também da missão de São Brasileiro de Assis, que é do ano que se recebe. Então, o marketing direto tem tudo a ver com isso. E incentivar e motivar as pessoas a dar retorno do seu negócio e todos crescerem juntos. Tá bom, muito obrigado. Fala teu nome e o nome do teu negócio aqui. Ricardo Nascimento Shopflix. Olha, mais um empreendedor aqui. É muita abolição aqui. É muita gente. Deixa eu falar mais um. Fala aqui um pouco de você. Estou fazendo uma live aqui ao vivo. E aí aqui é uma abolição aqui. Então, fala um pouco do teu trabalho. Estou fazendo. Ah, então. Eu sou a Carla. Eu estou aqui representando a Communication. Nós somos uma agência de propaganda. A gente trabalha no ambiente offline e online. A gente trabalha com toda a estratégia de marketing do começo até o final. E nós também somos uma produtora de conteúdo. Vídeos para as redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. E como é que as pessoas se encontram? Então, a gente tem o nosso Instagram, Communication. A gente está aqui nos Estados Unidos. Já tem um pouquinho mais de um ano e meio. Mas a gente trabalhou também muito forte no Brasil. Então, quem quiser seguir a gente no Instagram, Communication Creative Marketing. Então, prazer falar pra vocês. Olha aí, gente. Mais uma dica de empreendedorismo aqui. Um ambiente extremamente rico aqui. Eu recomendo. Então, é importante a gente saber que tem brasileiros fazendo. Fazendo a diferença no mundo, né? Dentro de uma visão de cooperação, né? Você pode dar uma palavrinha aqui pra gente? O pessoal do Brasil? Bom, você apresenta aí mais um empreendedor aqui morando aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Ivan. Eu sou da Vip Walking Clinic. Nós somos uma clínica aqui em Orlando, né? Onde todos os brasileiros que estiverem em viagem e tiverem alguma situação de urgência ou quiserem, enfim, não se sentir bem, não precisa ir pro hospital. Você pode procurar a Vip Walking Clinic. Porque, realmente, nos Estados Unidos é um pouco diferente com o Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas primeiro vão pra uma walking clinic, que é um médico de família conhecido aqui, pra depois, se tiver alguma situação crítica, ir pro hospital ou pra algum especialista. Então, essa é a recomendação. Eu, por 10 anos vindo nos Estados Unidos, não sabia o que era o walking clinic. Eu descobri um ano depois morando aqui, né? Só pra você ter uma ideia de como é a dificuldade. E o pessoal que tá vindo pro hospital, e o custo do hospital é gigante. Ótimo. Então, eu recomendo a vocês. Vip Walking Clinic, pode cuidar da saúde de vocês aqui. Fala em português. Ótimo. E como é que as pessoas encontram você aqui em Orlando? Ok. Pode entrar no site da vipwalkintlínico.com. Ok? Sim, sim, sim. E ligar pra gente. Nós estamos na região de Lake Buenavista, do lado da Disney World. Obrigado. Maravilha. Então, é isso aí, gente. Aqui é realmente uma grande adoleção aqui, né? Eu fiz uma palestra hoje aqui. No Recomendo, o Magic, né? Que é uma unidade. Então, é um trabalho muito diferenciado que tá sendo feito aqui nos Estados Unidos, onde empreendedores do bem estão trabalhando pra mudar a imagem do empreendedorismo nacional, o que é exatamente, como é que se chama Recomendo? Porque existe uma imagem negativa de empreendedores do Brasil. Pessoas que, às vezes, querem ter aproveito, aquela coisa de jeito brasileiro. E eles querem atrair respeito e credibilidade pras pessoas. Deixa eu falar aqui com a Jordana. Jordana, dá uma fala. É muito interessante. Jordana foi que me apresentou aqui o Recomendo, né? Bom, né, professor? É, e aí eu quero que você dê uma palavrinha aí das pessoas do Brasil. Olha... Dessa experiência também que você tá coordenando lá em Boston, né? O Recomendo. É, na verdade, eu sou Relações Públicas do Recomendo em Boston. Eu faço esse tipo de conexões com eles. Eu levo potenciais membros que eu sei, empresários que eu sei que têm um trabalho legal, que eu conheço já o resultado. Então, eu falo, olha, tem um grupo de empresários bem bacanas e faz negócios com brasileiros. Aqui nos Estados Unidos tinha muita frase assim, não faça negócio com brasileiros. E o Alexandre, que fundou o Recomendo, ele fala, faça negócio com brasileiros bons, bons brasileiros. Pessoas que têm foco, pessoas que entregam resultado. Então, a partir daí, é onde eu vou. Eu conheço muitas empresas, muitos empreendedores. Eu falo, olha, tem um grupo bem interessante pra você e a gente chama pra duas visitas. O conceito é incrível, né? Sim, maravilhoso. E a educação, daí, de cada semana, tem uma educação diferente pra esses empresários. Hoje foi a palestra do professor Wallace, daqui uma semana vai ser um outro tema. Porque daí nutre, né, os empresários, além deles saberem dos negócios dos membros de cada grupo, eles vão aprendendo também como melhorar a venda, como se desenvolver, aprendendo o poder da auto-performance, da auto-responsabilidade, como você sempre tem que honrar aquilo que você falou pro seu cliente. E aí, é sucesso. Maravilha. Então, gente, vejam que coisa maravilhosa que tá acontecendo aqui. E um exemplo aqui, nos Estados Unidos, de empreendedores de sucesso, com responsabilidade, com cooperação, porque eles indicam as empresas uns dos outros. Então, é uma forma de fortalecer essa rede de empreendedorismo, dando consistência, buscando autoconhecimento, né? Eles me convidaram pra eu dar essa palestra hoje aqui. E amanhã eu vou dar palestra em outro recomendo, o Liberation, que é a pessoa que é responsável pelo Mastermind do Napoleon Hill no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Então, eu fui convidado amanhã, de manhã também estarei lá. Já é outro grupo de empresários, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver essa iniciativa acontecendo aqui nos Estados Unidos e ver que os brasileiros estão, no mundo, buscando mudar essa cultura do jeitinho brasileiro, né? E empreendendo com responsabilidade, com dignidade e fazendo a diferença. Então, muito legal. Então, veja que é um movimento de network, as pessoas se unem. Elas ficam conversando, trocando aqui. É exatamente onde elas trocam experiências. Deixa eu falar com essas duas meninas aqui. Vamos falar um pouco com vocês. Ah, a gente tava falando de você. Ah, é? Ah, então, o que é que acharam da palestra? Adorei, muito boa. Mexeu comigo, pra eu buscar resultados em mim. Adorei. Ganhei o livro. Ah, você foi. Eu sortei dois livros e um deles foi ela que ganhou. E qual é o seu trabalho aqui nos Estados Unidos? A gente tem uma empresa de telefonia. Telefonia virtual, com ramais virtuais. E como é o nome da tua empresa? Ciatel e USA. E como é que a pessoa te encontra? Já vem dos Estados Unidos, do Brasil pra aqui. Como é que ela encontra? Ela me encontra nas redes sociais, ciatelusa.com ou ciatelefônica.com.br. Então, é isso aí, gente. Aqui você tem uma rede de negócios que se forma pessoas de várias áreas, né? No ramo da construção civil, no ramo do coaching, então, no ramo da medicina. Então, é uma oportunidade extraordinária de negócio. Se você tá pensando em vir para os Estados Unidos, procura o Recomendo, porque você vai estar exatamente cercado de pessoas que estão fazendo empreendedorismo com propósito e estão fazendo a diferença no mundo. Amanhã, eu estarei no Recomendo Liberation, aqui em Orlando, fazendo mais uma palestra, trazendo esses conhecimentos da física quântica, do coaching quântico, também contribuindo com o empreendedorismo quântico, né? Levando valor, levando uma percepção diferenciada, né? Pra que as pessoas, de fato, se conectem ao seu propósito, à sua missão de vida e façam a diferença no mundo. Beijo pra vocês, bom dia.